Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje começamos o dia para falar do gramado do estádio Alfredo Giacone, que ontem, na partida entre Juventude e Flamengo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, rendeu muitas críticas e muita discussão por conta das poças de água que se encontravam no campo, atrapalhando o desempenho dos dois times. Recentemente a gente fez um vídeo aqui falando sobre as obras do estádio Alfredo Giacone que o Juventude realizou para sediar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e também que o estádio, até agora, no Brasileirão, foi o mais elogiado por todos os times que frequentaram lá. E, inclusive, por conta do gramado. Então, o que aconteceu para se dar toda essa situação que aconteceu por lá no jogo de ontem? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também e trazer a explicação da assessoria do Juventude sobre o fato lá isolado, segundo eles. Antes, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, para ficar por dentro das notícias sobre estádios, sobre Copa América, sobre Eurocopa, que aqui você não perde nada. Então, deixa o like também, me segue lá no Instagram. Agora sim, vamos falar do Alfredo Giacone. Recém-promovido a elite do futebol brasileiro, o Juventude tem colecionado elogios das equipes que visitam o seu estádio por conta das excelentes condições do gramado. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi o que deixou isso mais público, falando que o piso agradaria até Lionel Messi. Mas o tapete não passou despercebido nos outros duelos disputados no Alfredo Giacone. A fase boa agora é resultado de um longo processo iniciado pelos dirigentes da equipe de Caxias do Sul. Desde março deste ano, foram realizadas quatro fases de mudanças no processo de troca de gramado. Inicialmente, começou pela aeração e colocação de areia. Passou pelo desenvolvimento que auxilia no crescimento das raízes, na drenagem superficial e no micro-nivelamento do terreno, até chegar ao plantio da nova grama. Porém, o gramado foi alvo de muitas críticas pela primeira vez este ano no jogo entre Juventude e Flamengo, no último domingo, dia 27 de junho de 2021, onde o time da casa venceu por 1 a 0. O gramado se apresentou em condições ruins devido às inúmeras poças de água que os times se depararam e, de fato, comprometeu o nível técnico da partida para as duas equipes. O fato rendeu reclamações por parte de torcedores do Flamengo nas redes sociais e gerou debates. Durante a transmissão da partida no canal Premier, foi levantada a questão se o sistema de drenagem do estádio não estava funcionando, devido às recentes obras realizadas no estádio. Porém, ainda na transmissão, a assessoria de imprensa do Juventude entrou em contato e relatou que a drenagem do estádio está em perfeitas condições e funcionando normalmente. Eles completaram dizendo que as condições do gramado se deram por conta das fortes e constantes chuvas que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul nos últimos dias e vêm afetando muito os gramados, de forma geral. Disseram que não foi possível a drenagem completa pois a quantidade de água era muito grande. O que sabemos é que o gramado do Alfredo Giacone até aqui, em condições normais, foi o mais elogiado do campeonato e de que esse foi um fato isolado por conta das fortes chuvas. E é compreensível as reclamações por parte dos flamenguistas e também se acontecesse por parte dos jogadores do Juventude acabou não acontecendo porque o Juventude venceu o Flamengo. É um fato difícil de se acontecer. Os torcedores do Juventude vão concordar comigo que a diferença atualmente de plantel, de elenco, de perspectiva para o campeonato é muito grande. O Flamengo é o atual bicampeão brasileiro que busca aí um tricampeonato e o Juventude acabou de chegar na Série A do Brasileirão e sonha em se manter. Então ele nunca vai reclamar desse resultado de 1x0 que pode ter sido influenciado pelas condições do gramado mas não vale dizer que o Juventude foi beneficiado. Vale dizer que os dois times foram prejudicados o Flamengo reclama constantemente do gramado do Maracanã também e o Juventude não está acostumado a jogar nessas condições. Como podemos ver, o Alfredo Giacone é o estádio que mais recebeu elogios até agora por conta do seu gramado e da sua estrutura em geral. E o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem depende também de um bom gramado para desempenhar seu melhor papel. Aconteceu das condições não estarem boas nesse dia devido às chuvas. O Juventude se saiu melhor nessas condições conseguiu ganhar por 1x0 e foi um resultado dos mais importantes que o clube conseguiu nos últimos anos. Por isso eu entendo as reclamações por parte do Flamengo. Acho, sim, que afetou a qualidade técnica do jogo mas não dá para colocar toda a responsabilidade nisso porque o Juventude, que também não está acostumado a jogar nessas condições, teve que enfrentar as mesmas condições. Mas, enfim, fica aí, segundo a assessoria de imprensa e segundo o que a gente vê e lê nos últimos anos do futebol, isso foi um fato isolado devido às fortes chuvas que vêm afetando o Rio Grande do Sul. Você que é do Sul pode confirmar isso para a gente porque a gente tem as informações que saem na imprensa devido notas e relatos das assessorias e das reportagens. Mas se você mora aí, é muito mais fácil você deixar nos comentários que a gente vai dar toda a atenção e vai até fixar os comentários mais relevantes se você tiver uma informação nova. Mas até então é isso. Não tinha problema nenhum no sistema de drenagem do Alfredo Giacone tudo estava funcionando perfeitamente nenhum dos dois clubes aptos e acostumados a jogar num gramado assim e foi uma fatalidade. Deixe sua opinião, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação me segue lá no Instagram para ficar por dentro aqui de todas as notícias, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança